Quando os profissionais de saúde chegaram para iniciar o turno de trabalho nesta sexta-feira, foram recebidos por uma bagunça e com o prédio público danificado. O posto de saúde da família do bairro Santa Zita, em Caratinga, mais uma vez foi alvo de furto. A autoria do crime ainda permanece desconhecida, com as investigações em curso. Acredita-se que o invasor tenha entrado nas instalações do PSF através de uma janela do banheiro, dando início a uma série de atos de vandalismo. Depois de invadir o local, o criminoso conseguiu acesso a uma sala de atendimento, onde causou danos a alguns relatórios de exames preventivos. Em seguida, ele arrombou a porta para acessar o corredor do prédio, onde continuou a ação criminosa. Entre os objetos furtados, foram confirmados um micro-ondas e uma garrafa térmica. No entanto, os profissionais do PSF ainda estão contabilizando os prejuízos totais causados. Um detalhe inusitado que chamou a atenção foi o fato de que o invasor não apenas furtou objetos, mas também fez uma pausa para usar o banheiro e, surpreendentemente, aproveitou para saborear um bolo que estava na cozinha. A perícia da Polícia Civil foi acionada e compareceu ao local para registrar as informações e coletar vestígios que possam ajudar nas investigações. Esta é a segunda vez que a unidade de saúde do bairro Santa Zita é alvo de furto. A Polícia Militar também registrou o boletim de ocorrência e segue em rastreamento. Até o momento do fechamento desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso.